Bora criar um MEI na prática aqui no Portal do Empreendedor, então. Vou deixar o link pra você iniciar o procedimento aqui na descrição do vídeo, beleza? Aqui no Portal do MEI, então, a gente vai procurar essa opção aqui, ó. Quero ser MEI, tá? Cliquei aqui, agora a gente vai procurar essa opção aqui, ó. Formalize-se, tá? É por aqui que a gente inicia, então, a criação do CNPJ como MEI. Cliquei aqui, vai aparecer essa tela. E agora, você vai clicar aqui, ó. Entrar com gov.br e vai colocar o seu CPF e a sua senha GOV. Lembrando que pra fazer a criação do CNPJ como MEI, a conta GOV precisa estar nível prata ou nível ouro, tá? Se aparecer nível bronze, vai dar uma mensagem na tela. Você já sabe que precisa aumentar o nível da conta. Pra aumentar o nível da conta, baixe o aplicativo GOV.br, faz a validação facial. Vou clicar aqui, então, e vou entrar com os dados aqui de um cliente que a gente vai fazer a criação do MEI pra ele. Coloquei o CPF, já coloquei também aqui a senha GOV e vou clicar em entrar. Se der tudo certo, vai aparecer essa tela aqui pra você. Se aparecer alguma coisa diferente disso aqui, manda uma mensagem aqui pra gente. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp que vai estar aparecendo agora o contato aqui na tela. Também tem um link na descrição do vídeo e a gente te ajuda a verificar o que está acontecendo, o que você não está conseguindo criar o seu MEI, certo? Então, se der tudo certo, vai aparecer isso aqui. Isso aqui é bom você ler, é um consentimento que você tem que marcar aqui, ó. Estou ciente e desejo prosseguir com o formulário. Então, você tem que ler certinho isso aqui. Basicamente, está falando sobre o compartilhamento aqui dos seus dados, né? De tudo que você vai digitar aqui, todos os seus dados pessoais que você vai informar no formulário aqui. Isso aqui vai ser compartilhado, tá? Então, pra você continuar, você tem que estar ciente e desejar prosseguir. Marcou aqui, clique em continuar. Pronto, já vai abrir aqui o formulário e você vai preencher pra criar o seu CNPJ aí como MEI. Já logo de largada aqui, lembrando, eu vou ir criando aqui o CNPJ e vou dando algumas dicas sobre alguns campos aqui que a gente sabe que geram dúvidas, tá? Então, vai prestando atenção. Eu vou fazer indicação de alguns vídeos complementares aqui também, pra esse vídeo aqui não ficar muito extenso, tá? Então, olha só. Primeira dica, tá? Nome empresarial e nome de fantasia. O nome empresarial não tem como escolher, não tem como mudar. Então, essa é uma dúvida bastante frequente, tá? Obrigatoriamente, o seu nome, né? O nome da sua empresa vai aparecer o seu nome completo aqui, ó. Então, não tem como alterar isso aqui. Não tem como escolher, tá? Se você quiser criar o MEI, vai ser nesse formato aqui. E nome de fantasia não tem mais como colocar. O MEI não pode mais ter nome de fantasia. Por isso que nem aparece aqui pra você colocar. Então, essa primeira parte aqui já vem preenchida com seus dados, né? CPF, data de nascimento e tudo mais. E aqui embaixo, na identificação, você vai preencher agora os seguintes dados. Vamos preencher aqui, então, a identidade. Órgão emissor da identidade, né? Secretaria de Segurança Pública, enfim, né? Tem que olhar lá no seu documento e informar aqui. Órgão emissor, também da identidade. O seu telefone, você vai colocar aqui. Esse outro celular, ele já vem pré-cadastrado, porque é o número que você tem lá na sua senha GOV. Vai colocar o e-mail que você quer que apareça no seu CNPJ e o capital social, tá? Já vou fazer duas observações aqui agora sobre dois campos. O e-mail, presta muita atenção. Então, aconselho que você coloque aqui um e-mail exclusivo para a sua empresa, para o seu e-mail. Não utilize o seu e-mail pessoal, o seu e-mail particular. Por quê? Assim que você terminar o cadastro aqui do e-mail, você vai receber uma enxurrada aí de e-mails, tentativas de golpe, muita tentativa de golpe, né? Então, aconselho você não usar o seu e-mail principal. E muita atenção com os e-mails que você vai receber, porque cinco minutos depois que você terminar a criação do CNPJ, você já vai começar a receber cobrança indevida, que são tentativas de golpe. Então, nunca pague nada que você receber por e-mail. Na dúvida, chama a gente, pergunta se tem que pagar. Mas 99,9% das vezes se tratam de golpes, tá? É uma quadrilha especializada aí que começa a mandar e-mail para os meis recém-criados, tá? Então, dica do e-mail. E agora vamos para o capital social. Capital social, resumidamente, ele é como se fosse o valor que você tem para começar o seu negócio. Muita gente vai abrir um negócio para trabalhar em casa, home office, né? Vai trabalhar remoto com o computador. Então, o valor que eu indico a colocar aqui é R$2.000, tá? Vamos supor aí que seja o valor do seu computador que você vai utilizar para trabalhar com a sua empresa. Aqui eu já vou fazer uma indicação de um vídeo, vai aparecer um card aqui em cima. Também vou deixar na descrição um vídeo falando mais detalhadamente sobre o capital social, tá? Se tiver interesse, então, acessa o vídeo, onde eu falo, dou mais alguns detalhes sobre o que é esse capital social e para que ele serve. Mas, como eu disse, vai abrir aqui e coloca uns R$2.000 que está tudo certo. Aqui nas atividades, tá? Outro ponto de bastante atenção. Primeiro, você tem que ter certeza que as atividades que você vai exercer são permitidas para o MEI. Então, muita coisa não é permitida para o MEI. O pessoal vai me perguntar, Pedro, qual é que é a atividade parecida que eu posso selecionar lá? Não existe esse negócio de atividade parecida. Ou a atividade é permitida para o MEI ou não é. Se a atividade não for permitida para o MEI e você mesmo assim quiser abrir um MEI para exercer essa atividade, então, você vai selecionar qualquer coisa aqui porque qualquer coisa vai estar errada. Não existe selecionar uma coisa parecida porque isso não existe. Então, você tem que ter a noção de que vai estar errado e você está correndo um risco aí, você tem que assumir esse risco. Nesse caso aqui desse CNPJ, eu vou abrir, então, esse CNPJ com três atividades. Esse MEI aqui, ele vai trabalhar como afiliado digital. Então, eu vou colocar aqui promoção de vendas. Ele vai trabalhar com venda de e-book. Vou colocar comércio de livros aqui. E vou colocar também para ele trabalhar como produtor, né? Ele vai vender curso lá de autoria dele mesmo. Então, eu vou colocar atividades de treinamento aqui, tá? Vou selecionar as atividades e já mostro para vocês o que vocês vão selecionar para essas três atividades aí que são permitidas para o MEI. Então, olha só as atividades aqui, as ocupações que eu selecionei. Então, nós temos a ocupação principal, instrutor de cursos gerenciais. Essa aqui é para vender infoprodutos, né? Como produtor. Então, vai gravar um curso, vai vender lá em alguma plataforma. Esse aqui que vai utilizar. Coloquei aqui livreiro independente, que é utilizado para o comércio de e-book. Então, vai produzir um e-book, vai vender, coloca esse de livreiro independente, tá? Vai aparecer lá no KINAI comércio de livros. E por último, temos aqui promotor de vendas, né? Que é utilizado aí para quem trabalha como afiliado, tá? Então, eu vou deixar essas três atividades aqui. Aqui embaixo, na forma de atuação, olha só. Vou selecionar simplesmente aqui internet, tá? Essa pessoa aqui vai trabalhar com atividades aí totalmente digitais. Então, não tem aqui estabelecimento fixo, não tem porta-a-porta. É simplesmente internet, tá? Agora, aqui na parte do endereço, vou colocar o CEP. Já vai puxar algumas informações aqui. Vou preencher o número também. E esse aqui vai ser o endereço residencial, que vai ser também utilizado como endereço comercial. Então, não tem problema nenhum abrir o CNPJ aí na sua casa, no apartamento, enfim. Preenche aqui o endereço comercial. E aqui embaixo, marca essa caixinha aqui do endereço residencial. Marca aqui, ó. Endereço residencial igual ao endereço comercial. Daí, não precisa preencher de novo, porque vai automaticamente utilizar o mesmo endereço aqui comercial, como endereço residencial também. E, por último, preencher o endereço, você vai ter que marcar aqui essas declarações e esses termos de ciência e responsabilidade. Também aconselho você a ler tudo direitinho, porque depois, né, você pode ser cobrado referente a algumas coisas e você não pode dizer que você não estava ciente, tá? Então, antes de marcar e continuar, leia certinho aqui essas informações e, na dúvida, pode chamar a gente, que a gente te ajuda a entender o que funciona a cada coisa dessas aqui. Ó, marquei tudo. Agora eu vou fazer uma verificação aqui em cima. Acho que lá no início eu esqueci de marcar alguma coisa. Pronto, já fiz uma conferência. Vou clicar agora aqui embaixo em continuar. O sistema vai trazer uma tela aqui de conferência para você fazer mais uma verificação em todos os dados que você vai enviar para a receita. Rola até o final e clica em confirmar se tiver tudo certo. Clicou em confirmar, deu tudo certo? Já vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Sua inscrição como microempreendedor individual foi realizada com sucesso e o número do CNPJ é tal. Já copia esse número de CNPJ aqui, ó, para você imprimir lá o CNPJ, tá? Nessa tela aqui mesmo, você vai vir aqui, ó. Emitir CCMEI, ó. Emitiu o certificado do MEI. Vou clicar aqui. Vai pedir para salvar em algum lugar, ó. Pronto, salvei o certificado do MEI. Então, é um documento, né, que é o documento da sua empresa que você vai precisar para qualquer coisa, qualquer tipo de cadastro. Vamos pedir o certificado do MEI. E agora você vai fazer o seguinte, ó. Copiou aqui o número do CNPJ? Vem aqui no Google e pesquisa assim, ó. Consulta CNPJ. Apareceu uma tela aqui. Esse link aqui, ó. Também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pega e cola aqui aquele número, né, que apareceu na outra tela, que é o número do MEI que você acabou de criar. Marca isso aqui e consulta. E pronto, está aqui o cartão do CNPJ, que a gente chama, né? Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Isso aqui, junto com o certificado do MEI, são os dois documentos mais importantes da sua empresa que você vai precisar para qualquer tipo de cadastro que você fizer. Concluiu o cadastro do seu MEI, criou o seu CNPJ. Agora, muita atenção. Você começa a ter obrigações, tá? Referente a esse CNPJ. Você precisa fazer um controle do faturamento, pagar a DAS todos os meses. Então, eu quero oferecer para você uma assessoria totalmente gratuita, uma videoconferência aí de até 30 minutos, aonde eu vou te dar, né, um passo a passo de tudo que você precisa cuidar a partir de agora, para que você não tenha problemas com esse CNPJ. Pois o índice de MEIs, né, que cria o CNPJ e não cuidam das obrigações e depois são notificados pela Receita, esse índice é muito alto, tá? Muitos MEIs têm um prejuízo bastante alto porque não seguem, né, não cuidam das obrigações desse CNPJ que acabaram de criar. O MEI, ele é muito simples, mas tem que conhecer o que precisa fazer, ter cuidado para não ter problema. Então, me chama nesse número que está aparecendo agora aqui na tela ou clica no link que tem na descrição ou você vai falar diretamente comigo pelo WhatsApp. A gente não tem atendimento robotizado e aí, com certeza, eu vou te passar um passo a passo, tá? Um tutorial para você cuidar das obrigações do seu MEI da maneira correta, combinado? Vou pedir que você também se inscreva aqui no canal e é para acompanhar todos os conteúdos que eu trago por aqui, principalmente para você que está começando agora com o microempreendedor individual. Então, se inscreve, porque toda semana eu estou aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade, que vai te ajudar demais aí nessa sua nova jornada como microempreendedor individual. Combinado? Se gostou, deixa o like também, vai ajudar bastante e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!